Depois de milhões de anos, em Mique Automotiva C10, ele está de volta, o predador do som automotivo, paredão Rex, Rex, o predador do som automotivo, paredão Rex, agora os seus momentos de silêncio serão quebrados, checando as frequências de médios, agudos, e agora os graves. Eu disse os graves. Ok, tudo pronto? Paredão Rex, o predador do som automotivo. Paredão Rex. Paredão Rex, o predador do som automotivo, paredão Rex, o predador do som automotivo. Paredão Rex, o predador do som automotivo. Mique Automotiva C10, o seu canal oficial do verdadeiro som automotivo raiz. Mique Automotiva C10, o predador do som automotivo. A CIDADE NO BRASIL Faredão Rex, o predador do som automotivo 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 O predador do som automotivo Faredão Rex, o predador do som automotivo Faredão Rex, o predador do somo Faredão Rex, o predador do som automotivo 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri CD Paredão Rex, o predador do som automotivo Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri DJ, Rogério Mix, o DJ dos Paredões Transcrição e Legendas Pedro Negri CD Paredão Rex, o predador do som automotivo Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Rogério Mix, o DJ dos Paredões Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 I don't, I don't stop You don't, you don't stop I don't, I don't stop You don't stop Music on the beat, I go Love on the beat The summer is hard today, I want to dance Don't say no, you can't come in with me I don't, I don't stop You don't, you don't stop I don't, I don't stop You don't stop Music on the beat, I go Love on the beat, I go, I go Music on the beat, I go, I go Kisses on the beat, I go I go, I go Music on the beat, I go, I go Love on the beat, I go, I go Music on the beat, I go, I go Kisses on the beat, I go, I go Music on the beat, I go, I go Love and the beat CD Paredão Rex O predador do som automotivo I don't, I don't stop You don't stop Music on the beat é igual Love and the beat Music on the beat Kisses on the beat Love and the beat I go, I go Music on the beat I go, I go Kisses on the beat I go, I go Music on the beat I go, I go Love and the beat I go, I go Music on the beat I go, I go Kisses on the beat I go, I go Music and the beats I go, I go CD Paredão Rex O predador do som automotivo Rogério Mix O DJ dos Paredões O DJ dos Paredões O DJ dos Paredões Música CD Paredão Rex, o predador do som automotivo Party time! CD Paredão Rex, o predador do som automotivo Música 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 O que é isso? 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 O DJ dos paredões O que é isso? 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 CD Paredão Hex 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 O predador do som automotivo CD Paredão Hex CD Paredão Hex CD Paredão Hex CD Paredão Hex CD Paredão Rex O Predador do Som Automotivo 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 O Predador do Som Automotivo